Eu tô parecendo um burro Opa! Eita, o tigre tá vindo agora Meu Deus do céu, família Calma Olá, família Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Reis e Fiche E hoje estou com uma história muito emocionante para vocês Mas antes de começar essa história Eu peço a você aí que já se inscreva no canal Abaixo aqui, ativa o sininho E deixa muito like se o canal chegar A 500 mil inscritos Até o final do ano Eu vou sortear o meu celular Um Samsung Galaxy A30 Com o meu autógrafo Com vários brindes para vocês aí de casa, tá? E quem ficar em décimo, vigésimo lugar No sorteio vai ganhar uma blusa personalizada Também vai ganhar caneca, um monte de coisa Então se inscreva para você já estar concorrendo Ok? Então vamos para a história O deserto para algumas criaturas é um local muito hostil E difícil de sobreviver Algumas criaturas não aguentam Pois o calor é intenso E os predadores que ali habitam É ainda mais fortes do que os outros locais Aqui em sua frente Tem uma mãe lobo Que acabou sendo morta Nas horas de ganhar O seu primeiro filhotinho E o filhotinho Está nascendo Sozinho Para um lobo É essencial ter a sua mãe Do seu lado Pois ele precisa ser amamentado Precisa comer Mas neste caso O pequeno oufizinho Nasceu sozinho Sem pai E sem mãe Mãe Acorda mãe Mãe Acorda Oi Não Sai daqui seu bicho Sai daqui Sai daqui Ele está batendo na minha mãe Me deixa em paz Ai nossa Ele está comendo a caça da minha mãe O que está acontecendo aqui Sai seu bicho feio Oi Sai daqui seu bicho feio Sai Não Ele está me paralisando toda hora O que está acontecendo Eu não consigo me mexer Ele come a caça da minha mãe Sai daqui seu monstro Sai daqui Toma 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 Isso Consegui O pequeno bebê Lobo Lobo nasceu E já foi atacado Por uma criatura pequena Porém muito forte Que comeu A carcaça De sua mãe Nem deu tempo Para o pequeno lobo Se despedir De sua querida mãe E agora Este lobo Vai ter que sobreviver Sozinho No deserto Escaldante E perigoso E agora Não sei o que eu vou fazer Eu não sei Olha Hum Tem água Ai Aquela outra criatura De novo não Outra daqui Ai cara Ela está protegendo Ai não Me paralisou novamente Sai 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 Toma 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 Isso Consegui Boa Nossa Essas criaturas Vou comer Hum Pelo menos Eu comi um pouquinho Vou ficar escondido Porque está cheio Das criaturas aqui Que me deixa paralisado Isso é muito ruim Vou beber um pouquinho De água aqui Rapidinho Hum Ai que sede Que gostoso Que bom Que bom Que bom Isso Bebi bastante água Aqui E já vou cair fora Vamos beber Após um pouquinho Hum Delícia Muito bom Pronto Bebi água Estou Estou tranquilo Agora Eu vou descendo Porque se eu for descendo Eu tenho certeza Opa Tem um bichão grandão Ali Mas eu preciso descer Vou passar por trás da pedra Vou passar por cá Vou passar por cá Eita Tem mais aqui E agora Ai Eles estão me atacando Sai 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 Eles estão morrendo de fome Por isso que estão me atacando Dessa forma Eu vou sair pulando aqui Igual um doido Que eu sou devagarinho Mas pulando eu sou rápido Ai Eles estão vindo Estão vindo os aeldons Estão vindo as aves do terror E tu tem que subir nessa pedra Vai Sobe 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 Ai Estou levando porrada aqui Isso Boa Nossa Que cagada Consegui subir Ai Eles não vão conseguir Eles não vão conseguir Isso Ai Caramba Meu Deus do céu Ai Ele conseguiu Ah Você eu enfrento Eu vou tentar A ave do terror é muito forte Isso Pula 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 Isso Ai Calma Ai Calma Calma Boa 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 Vou tentar passar por esse cantinho Se eu passar ela não passa não Boa Toma aqui Boa Consegui Para sobreviver aqui no deserto Vai ser muito complicado Tem água aqui Eu vou cair fora Nem vou parar para beber não Só vou tomar um banhozinho aqui Ai Que bom Água fresquinha Eu tenho que ficar me hidratando o tempo todo Vou seguir nesse córrego Olha o tamanho Dessa cobra Nossa Cuidado 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 Que ela é venenosa Sai 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 Cuidado Que o titanobu é venenosa Eu não quero dar vacilo De acabar Morrendo de jeito nenhum Eu vou procurar Eu vou procurar Ai Meu Deus do céu Calma O tigre está me pegando Não Socorro Alguém me ajude O tigre eu não vou conseguir deter Família Eu não vou conseguir deter Se eu fosse adulto Até que eu poderia vencê-lo Mas Eu sou apenas um filhotinho E ele está vindo com tudo Nossa Alguém pode me ajudar Por favor Alguém me ajude Vai dar ruim Vai dar muito ruim agora Ai Nossa que susto É um ninho Pera Vou pular nesse ninho Calma Eu vou ficar aqui Pode ter um ovinho Eu vou ficar aqui escondido Nesse ninho Ai Ele pulou também Ai Socorro Socorro Isso Nossa Ele caiu Acho que ele se machucou E eu dei um ataque Em algum lugar vital dele Olha Boa Muito bom Vou comer aqui já Encher a barriga Cara De quem é esse ninho aqui Olha pra isso Que da hora Hum Do que será Ai cara Eu acho que eu vou deitar um pouquinho Nesse ninho Parece ser bem aconchegante Ah Eu vou deitar um pouquinho Eu vou deitar pra descansar Ai Ai Não Pula no ninho Eu não consigo pular no ninho Cara Por que Pera Pera Aqui E foi Pula de novo Boa Ai Nossa Que ninho quentinho Eu lembro até de quando Eu tava dentro da barriguinha Da minha mãe Cara Eu vou dormir um pouquinho Só que enquanto o bebê lobo Estava dormindo Uma elefante gigantesca Enorme e dócil Estava indo em sua direção Aquele ninho Não Não foi ela que tinha feito Porém Ela encontrou um ovo dentro E decidiu cuidar dele Quando ela chegou lá Se deparou Com o filhotinho Deitado E cochilando Em seu ninho Logo Ela percebeu Que Aquele filhotinho Era órfão E decidiu Cuidar dele Ela ficou muito contente Pois ela gostava muito De adotar As outras criaturas Órfãos Pois ela já havia Perdido O seu primeiro filhote E desde já Desde então Nunca mais Teve filhotes Então ela resolveu Adotar Os que não tinha Mãe Oi Oi Dona elefante Oi Tudo bem Tudo bem Dona elefante Desculpa Se o sininho é seu Eu vou embora Desculpa Desculpa Tá bom É o que O que Pode ficar Eu vou adotar você Eu sei que você Está sozinho Nossa Sério Dona elefante Ai que legal Ter uma mamãe Elefante gigantesca Agora Pra cuidar de mim Eba Que legal Eu não sou mais sozinho Então quer dizer Que se eu vi O que está aí dentro É de É um outro ovo Que você adotou Não é mesmo Porque a elefante Não põe ovo A elefante tem um filhote Né Olha aí ó Tem um outro ovinho aqui Que eu não sei do que é Mas sei que vai ser O meu novo irmão Ai cara Que legal Opa Olha Tem um caprosucos ali Mamãe elefante Cuidado Porque aqueles caprosucos ali Estão olhando Para a gente cá Tá Ele estava olhando aqui E esse lago é dele Mas Ah Então é por isso Que esse ninho está intacto ainda Porque é mamãe elefante Que está protegendo Porque esse Olha lá Eu estou com medo Aquele caprosucos Cara Bebi um pouquinho de água Aqui Eu estou com fome Mamãe Eu estou com fome Preciso comer Agora aquele caprosucos Daria um bom lanchinho Né Será que eu atraio ele Para cá Para minha mãe e mamãe Pegarem ele Mas eu tenho medo Que ele acabe me matando Eu sou bem pequenininho Eu acho que eu não aguento Olha Ele está chegando perto Pula Sai Calma Ele está chegando muito perto Olha ali Ele veio e voltou Nossa Cara Meu Deus do céu Ainda bem que a minha mamãe Elefanta Está aqui A mamãe elefantona Que da hora Que bom Que bom Opa O que foi isso Eu pensei que foi o caprosucos Ele está bem pertinho ali Cuidado mãe Cuidado Fica esperta Fica esperta Para o caprosucos Pode me abocanhar E uma bocada só E me matar Naquele momento O pequeno lobo Ficou muito feliz Pois teria sido adotado Por uma elefanta Gigantesca Mas ele não sabe O que tem por vir ainda Aqueles caprosucos Estão Observando eles Há muito tempo Você quer saber O que vai acontecer Já comenta aí Quero parte 2 Do bebê lobo Do deserto Ok Então falou Até as próximas E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto